Opa gente! Estamos fazendo aqui esses galhos aí? Vamos lá tá fazendo. E aqui fala com a dona Débora, representante do canal. Pai tá em... Gente, eu tô rindo. Não repara não, porque a gente não ia gravar, mas depois eles dois quiseram gravar. Então vamos zoar. Gente, a gente vai fazer umas coisas aqui em casa de decoração de Natal com essas coisas. Que vocês vão ver como vai ficar. Bora lá. Bora. Eita gata, tá limada, é? Meu Deus do céu. Que que vocês matam aí dentro da casa? Mordei com o mental, pessoal, primeiro. Meu Deus, amanhã eu chego em casa, olha a gente, hein? Olá, Maru, deixa eu fechar aqui por causa do vento, amor. Meu Deus do céu. Isso aqui é coisa sua. Gente, vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, chegou a melhor época do ano que eu amo. Eu estava aqui, ó, maratonando os nossos vídeos. Vídeos? Que vídeo, gente? Filmes. De Natal. Até fiz busca aqui, ó, porque eu amo época de Natal, eu amo filme de Natal, eu amo tudo que se refere ao Natal. E aí já estamos, já chegamos de novo, né amor? Aqui no canal em mais um Natal, porque quem acompanha a gente desde o começo, o ano de 2019, nós já estávamos com o canal, né? Depois vocês vão lá maratonar como foi o nosso Natal 2019, que tem tudo lá, decoração, passeio, amigo secreto, tudo. Mas, chegou o ano de 2020, graças a Deus, e aqui estamos nós com isso aqui. Olha lá, gente, ó. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu peguei um monte de ideias rústicas lá do Pinterest, e a gente vai inventar algumas coisas aqui, eu e o Onofre, e quero dividir com vocês. Não será nesse vídeo ainda hoje, porque esse vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, a gente vai fazer algumas comprinhas que estão faltando aqui pra nossa decoração, com as nossas ideias criativas, espero que seja, né? E aí, a gente vai compartilhar com vocês, a gente vai ir nas lojinhas e procurando o que a gente precisa e mostrando pra vocês o que compramos, tá bom? Bom, o que nós temos aqui do ano passado é tudo isso, mostra aqui, amor, estão todas as nossas coisinhas do ano passado aqui. Aí, existem algumas coisinhas aqui, ó, que eu estou também criando, a gente vai reaproveitar tudo isso aqui, tem bolinhas aqui, ó, pisca-pisca, tudo, gente, tudo. Esse vidro aqui também a gente vai criar alguma coisa, Papai Noel na minha mão aqui, guirlanda, né, amor, a gente vai dar uma transformada na nossa guirlanda, vai ser a mesma do ano passado, mas a gente vai mexer nela, vamos fazer outra coisa. Inclusive, esse aqui era dela, mas eu tirei, lavei ele, vou usar em outro lugar e na guirlanda nós vamos fazer outra coisa. O Onofi tirou a árvore de Natal da caixa, gente, porque é que nem eu falei, ela é do ano passado, pra poder desamassar, né, amor? É. Porque quando você compra ela, ela vem toda bonitinha, mas depois que você usa, quando você vai guardar, normalmente dá aquela toda amassada. Então, a gente já tirou da caixa hoje de manhã e o Onofi já deu uma pré-montada nela aqui, né, amor? Mostra aí, essa árvore maravilhosa do ano passado. Do ano passado também, né? Então, nós estamos pensando em comprar uns castão, né, verde, pra colocar aqui e tal. E aí também a gente montou, porque aí depois que você monta ela assim, você tem noção do que vai usar, o que não vai e a quantidade, né? Como a gente já tem bastante enfeite, então a gente já deu uma montada nela aqui, pra ver quantos pisca vai ter que comprar e tal. Então, vamos com a gente lá na rua pra ver o que a gente vai comprar e depois vocês vão aqui assistir os próximos vídeos, que vocês vão ficar doidos com as coisas que a gente vai fazer. Coisas baratas, práticas, rápidas e fáceis, tá bom? Já voltamos. Fala, quem é isso? E aí, gatinha, conseguiu alguma coisa aí? Chegamos na loja. Gente, como isso aqui esquenta. E aí a gente vai ver aqui algumas fitas, né, amor? É. Me mostra ali um pouquinho do desenfeite. A gente precisa de bolinha também. E essas fitas aqui, amor, ó. Fica, gente, é escolher, né, amor? É. De dezembro. É que serve. Vamos ver. Vamos ver se tem algumas quarenta ali, coisa diferente, hein? Ó, esse dá pra fazer um laço, ó. Que a gente vai inventar aí. É. Tem que ver se tem aquele pano de saco aqui. Que as pessoas não tá com ninguém se puxando. Ah. Ó, amor, aqui. Ó, aqui. Um pouquinho. Que lindas, não? Essa é bonita, hein? Ó, e tem esse daqui que eu quero, amor, ó. Pode ir. Ah, um desse daí, hein? É. Só que vai ser surpresa onde a gente vai colocar, não? É, esse aqui ainda não vai instalar, amor. É. O pessoal vai acompanhando aí no canal. Ah, olha o laço aqui, olha. Olha o laço. Bem legal, esse é o grandão, ó. Beleza, ó. Tem o vermelho também. Bastante coisinha, tá vendo? Esse aqui a gente vai precisar, esse aqui. É. Bom, gente, a gente vai estudar o que a gente precisa comprar, hein? Vamos comprar, e lá em casa eu mostro pra vocês o que nós compramos, tá bom? E algumas coisas que nós vamos fazer. É. É. E também vai estudar o que a gente vai colocar. Já comprou tudo aí, amor? Mais ou menos, né? Já faltam algumas coisinhas, mas a gente vai sair em casa agora, né amor? Acho que vai sair baixo, tem que falar mais alto. Essa máscara atrapalha, né? Mas já a gente mostra tudo pra vocês. Amor, chegamos em casa agora. Eu, Anofo, morto de cansado, né amor? Gente, pra iria pequeno, mas ao mesmo tempo parece ser enorme, porque, cara, a gente tem que ir em muitas lojas, né amor? Tem que pechinchar, né? Tem que pechinchar, porque tá tudo muito caro, então não dá. Tem que pechinchar, mas até que valeu a pena. Não tá muito carinho aqui pra iria. Gente, é o seguinte. Compramos esse joguinho de... É joguinho que fala, né amor? De bolinha. Nós compramos dois, tá? Cada um foi R$22,90. Não vou falar o valor de tudo, porque vai ter coisa que não vai estar marcado e eu não vou me lembrar, tá? Compramos esse. Não sei se nós vamos colocar na árvore, não sei onde nós vamos usar, mas no decorrer dos próximos vídeos vocês vão ver onde vai cada coisa, tá bom? E aí também, gente, compramos um festão. Pra onde vai esse festão? Também foi uma decoração aí maravilhosa que nós vamos fazer e vamos dar dica pra vocês aí. Cada festão custou em torno de R$7,90. Nós compramos quatro, né amor? É. Quatro, né? Quatro, três. É, foi três. Compramos três. Compramos três. Conofre mediu ali certinho onde eu vou usar e vai dar três. Gente, vai ser muito legal. Eu vou ter muitas dicas pra dar pra vocês de decoração. Paguei R$6,90 nesse negocinho que eu também vamos usar na decoração. Aí compramos, gente, Papai Noelzinho, assim, R$9,90. Compramos tudo num lugar só, esses aqui, as decorações. Aí tá vendo? Ó, bolinha R$4,90 menorzinha. Aí compramos essa fita, paguei R$6,90, que também vou fazer laço, vou ver onde eu vou usar. Mas vocês também vão acompanhar com a gente. Aí aqui tem mais bolinha, também R$4,90. É bom até pra vocês compararem também, né? Aí com a cidade de vocês. Aí comprei esse aqui, esse foi o mais caro de tudo hoje. Que foi R$35,90. Mas também, gente, é uma coisa que eu vou usar vários anos. Posso até mudar de lugar da casa, mas com certeza eu vou usar vários anos. Aí tem esses negocinhos aqui. R$6,90 achei carinho, viu amor? R$3 por R$6,90 achei carinho. É, também achei. Esse aqui é um real, né? Um real. Também vou usá-lo. Aí comprei o que mais? Ah, tá. Compramos velinha, vela... Como é que chama agora? É com bateria, né? Com bateria. R$6,90 também vou usar num lugar bem legal. E esse R$20,00 que é luz... Não sei qual é o nome, gente. Parece um pisca-pisca, sabe? Mas é aquele fiozinho bem fininho, que é pra gente colocar também num lugar bem legal. O que mais? Comprei fitilho, sim, né? R$0,20 cada metro. Aí compramos esses saquinhos, porque eu vou fazer algumas... Algumas cestinhas assim pra deixar debaixo da árvore de Natal. Tipo presente, só que é de comer, sabe? E vou usar esses daqui. E... Ah, eu já tô contando pra vocês o que eu vou fazer. Tô com spoiler, né? É. Mas fica ligadinho que vocês vão gostar. E mais bolinhas de R$4,90. Aí, gente, comprei esse negocinho aqui, amor. Mostro até pertinho. Eu acho que até lá no vídeo do Bazar Onof mostrou. Um real cada um, né, amor? É. Mostrou? Mostrei. Débora, pra onde vai isso? Olha pra mim. Eu não tenho a menor ideia, gente. Mas eu tenho certeza que eles vão ser útil em algum lugar. Porque eu vou criando, né? Quem gosta de decoração, não tem as coisas assim, já tipo, uff, já vou fazer isso. Definido. Definido, não. Porque é uma coisa que vem, assim. Você vai fazendo e você fala, caracas, eu vou usar aquele negócio aqui e vai ficar perfeito. Então, é assim. Então, você compra as coisinhas que você acha legal, bonitinho, barato, né? Claro. E aí, depois, você vai arrumando um lugarzinho pra elas. Então, com certeza, vocês vão ver onde a gente vai usar, tá? Se eu não usar, também eu compro. E aí, o que mais? Aí, acabou que... Passei, gente, numa... É tapeçaria que fala? Não. Casa de tecido. Casa de tecido. Depois, no próximo vídeo que a gente for mostrar pra vocês o que eu fiz, como vai ficar, eu vou deixar as fotos do Pinterest, de onde eu me... Como é que fala? Inspirou. Onde me inspirei, tá bom? Onde eu e o nosso, a gente se inspirou. Porque tudo que eu vou fazer, eu mostro pra ele e aí ele vai me ajudando, adaptando alguma coisinha ou outra. Eu comprei esse tecido maravilhoso, gente, olha. E aí, quanto foi o metro, amor? Quinze. Quinze reais o metro. E aí, eu não vou contar pra vocês o que eu vou fazer, mas vocês ficam ligados nos próximos vídeos que vocês vão ver, tá bom? Eu não sei quantos vídeos a gente vai gravar mostrando, porque a gente tem muita coisa pra fazer, porque eu quero fazer tudo nós mesmo. Então, acaba aqui e esse fitilho também, gente. Olha que lindo. Super baratinho, não me lembro quanto. Esse... Um real metro. Acho que é mais ou menos isso. É, acho que eu vou. Aí, comprei aqui cola, né? Pra gente usar e comprei botões. Então, acho que por aí vocês já vão ter mais ou menos uma ideia do que pode ser. Eu acho que não, gente. Acho que vocês não tem nem ideia do que eu vou fazer com esses negocinhos. Mas, vai botões, tá? Vai o tecido e vai botão. Então, fica ligadinho que vocês vão saber. Ixi, cadê a agulha, amor? Tá aí na... Ah, na linha. Tá aqui, agulha e linha. Que jeans inicialmente eu iria usar, mas talvez agora não vá usar mais. Mas, vamos ver. Então, ó. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí. Mostra ali, amor, ó. Um pouquinho ali. Só mostrar de novo ali pra vocês, tá? Gente, eu não quero de jeito nenhum que vocês percam os próximos vídeos, porque você olhando praquilo parece uma coisa de doido, né amor? É. Mas, as ideias que eu e a Onofa a gente tirou do Pinterest vai ficar tão legal com aqueles negocinhos que vocês vão ver. É simples, tá? Mas eu gosto. Então, assim, de repente aí das pessoas que estão assistindo eu acabo encontrando pessoas que também gostam das mesmas coisas que a gente e vai super se inspirar, super adorar e querer fazer. E aí vocês vão descobrir que gasta super pouco, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa like, ativa o sininho pra vocês não perderem esses próximos vídeos que vão ser bem legais. montando árvores de Natal e fazendo a decoração da casa inteira, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.